Boletim do Cruzeiro, oferecimento Barulho Centro Automotivo e Laboratório Santa Cecília Abraço amigos ligados no Lavras TV, estou chegando com as informações do Cruzeiro nesta sexta-feira Sexta de trabalho na Toca da Raposa 2, penúltima atividade comandada pelo técnico Pepa antes de enfrentar o América no próximo domingo às seis e meia da tarde O Cruzeiro quer deixar de lado a derrota contra o Fluminense para voltar a vencer até por se tratar de um clássico e de um time que está em uma situação vulnerável na tabela de classificação que é o América Técnico Pepa tem atividade de amanhã para definir o time titular e ele vai contar com a volta de Ramiro mas tem uma dúvida, Matheus Vital ficou de fora da reapresentação de ontem por conta de um incômodo muscular ele foi reavaliado no treinamento de hoje, vai ser reavaliado amanhã e se tiver condições, não sentir mais dores, vai para o jogo se não for, aí fica a questão quanto ao substituto Será que o Bruno Rodrigues vem por dentro e o Stênio começa mais aberto, como foi no segundo tempo diante do Fluminense? Será que começa o Nicão? São algumas possibilidades que o Pepa tem caso o Matheus Vital não vá para a partida vamos tentar desenhar um provável cruzeiro que não deve ter mudanças na base principal com o Rafael Cabral no gol, o Willian na lateral direita a zaga de Lucas Oliveira e Luciano Castanho e Marlon na lateral esquerda Ramiro volta, é o volante garantido como titular o companheiro do Ramiro, a disputa fica entre Neto Moura e Felipe Machado já que o Richard segue afastado preventivamente o meia, Matheus Vital, se não tiver condições, Stênio e Nicão brigam pela vaga na frente Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto esse o provável cruzeiro para enfrentar o América no domingo cruzeiro que terminou a rodada dividindo a quarta posição com o Atlético Paranaense, nove pontos conquistados de 15 disputados lembrando que esse jogo contra o América no Independência cerca de 2 mil ingressos foram disponibilizados para a torcida do cruzeiro fica naquele setor superior, acima das cabines de transmissão com preços variando entre 50 e 100 reais essas as informações do cruzeiro nesta sexta-feira de Belo Horizonte, Rafael Mendonça para o Labras TV Boletim do Cruzeiro Oferecimento Barulho Centro Automotivo e Laboratório Santa Cecília